Fim de dia em Agosto Com o nosso amigo Rui Pedro E a sua África Twin Vamos fazer a Estrada Nacional Mangual de Viseu Que é uma alternativa excelente A A25 Que está por cima do traçado Do antigo IP5 E tem uma surpresa muito engraçada Que é a Barragem de Fagilde É um sítio Da minha infância É um sítio que Nós fazíamos Nas 50's Quando vinhamos Até à Quinta do André A Mangual de Todos de 50 E aproveitávamos para fazer por vezes Uma paragem na Barragem de Fagilde Vamos Vamos matar saudades Vamos ver como é que está A Barragem Aquilo na altura tinha Na altura tinha um estradão em terra E uma ponte Onde alguns corajosos se atiravam cá para baixo Ainda no ano passado Com as secas severas que a cidade de Viseu teve A barragem teve que ser abastecida por cisternas Para abastecimento de água potável da cidade de Viseu Que já lá não voou há uns anos Sei que tinha uma concessão de um bar de apoio Vai ser O que quer que lá esteja vai ser uma agradável surpresa A estrada antiga é isto A estrada antiga é isto Claro que na altura De 50 Era uma estrada muito mais lenta Não me recordo de tanto alcatrão nem que fosse tão larga Era de certeza cheia de paralelos E muito esburacada Mas fazia parte da aventura Bem, já estamos em Fagilde Na altura era um bocadinho Apesar da distância ser a mesma Demorava-se um bocadinho mais a chegar cá São 8 e meia E estão 27 graus e meio Está ótimo Vamos passar por baixo Está a 25 Porque a barragem é do outro lado Cá está a placa Ok, barragem de Fagilde Vamos fazer o estradão Estradão, estradão Não sei se existe Porque isto não era em alcatrão A memória que eu tenho é que isto era tudo Tudo Em terra batida É que nem sequer era em brita Era mesmo em terra batida Agora já tem praia fluvial Bom Isto era em terra batida? Pois Vamos ver Já não é nada do que eu conhecia Bom Nem dá pra ver nada Está tudo cheio de taipais Será isto a barragem de Fagilde? Meu Deus Estão a alcatruar Este país todo Bem, pelo menos Pelo menos Pelo menos ainda não sou eucaliptes Fica assim um sabor amargo de boca Porque esta voltinha Era Para ser Toda em terra batida Aqui por estes pinhais Que iam dar aqui algumas cortadas À barragem E agora não existe nada Agora Deve andar alguém muito orgulhoso Porque conseguiu alcatruar completamente A barragem Há aqui um acesso Mas deve ser ali abaixo A uma minúscula Praia E parece que um destino Um destino que seria Vamos à barragem Ficou isto Ficou reduzido a uma estrada com Menos de 3 metros de largura Alcatruada Pronto A barragem em si Esta de facto Não conseguem alcatruar Já vi Continua lindíssima Com os patos A nadar Deve dar para fazer aqui Alguns Alguns desportos Deve dar para fazer canoagem Deve dar para fazer algumas Coisas giríssimas Agora este passeio Que se conseguia fazer de bicicleta Que se conseguia fazer a pé De repente Perdeu muita da sua piada Até porque o alcatrão Permite velocidades Muito pouco compatíveis Com passeios pedestres Com passeios de bicicleta Com famílias A dar a volta à barragem E ainda por cima Depois temos estes taipais De madeira A tapar a vista Da barragem Porque Aparentemente A vista também Também conseguiram privatizá-la De alguma forma E é isto Há partes que não Há partes que mantêm Aqui o seu encanto Aqui este bocadinho De espelho de água Com uma vinha de lado lá Mas o alcatrão aqui Orgulhosamente E de certeza que isto faz parte Aqui de algum caderno eleitoral Não gostei Não gostei minimamente Desta inovação Não digo que Para os habitantes De uma ou outra povoação Que dependam Exclusivamente desta estrada Ou seja Que não tivessem mais Nenhuma alternativa Rigorosamente Nenhuma alternativa Para se deslocar Até à cidade Ou até ao seu emprego Não digo que não lhes tenha Beneficiado a vida Agora Para a beleza Da barragem E até ao ecossistema Não melhorou Rigorosamente nada Eu vou só parar um bocadinho Para mostrar A vista Da barragem de Fagil E a barragem de Fagil Que eu me lembro É exatamente isto Que nós aqui temos E toda esta natureza Para mim não é compatível É Eu estava exatamente Aqui a relatar Que toda esta maravilha Esta natureza Para mim ficou Completamente estragada Com esta língua de alcatrão Porque isto antigamente Era em terra abatida Permitia Caminhadas espetaculares Passeios de bicicleta E agora está em alcatrão Ah Estragam tudo Ah Vamos ver onde é que isto vai dar Porque eu não tenho a certeza Que consigamos dar a volta Mas vamos ver Tem que dar Vamos lá mais um bocadinho Vamos continuar na rua da barragem Diz aqui o nosso GPS A barragem é espetacular Pois está E é incrível No final de agosto Num ano tão quente Sim senhor Ainda no ano passado Teve que ser Abastecida em caminhões de cisterna Os castanheiros Umas oliveiras Uns pinheiros Felizmente aqui a praga dos eucalipes Ainda não chegou Por enquanto O GPS também Não prevê muitas mais ruas Aqui para a frente Curiosamente Isto é mesmo um passeio Até Aqui à frente E julgo Que vai terminar Terminou Acabou Vamos sempre em frente Ou viramos pelo mesmo caminho Não é melhor irmos pelo mesmo caminho Para Ok Aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos então passar a traçar a barragem para o outro lado. Vamos lá. 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 Vamos lá.